E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Como vocês viram aí o vídeo, na capa do vídeo título Como instalar uma caixa d'água A gente está começando o vídeo aqui dentro do banheiro Porque para você instalar uma caixa d'água tem um detalhe Vamos ver como é que está a pressão do nosso chuveiro Antigamente esse chuveiro, quando a gente abria Ele saia a água assim Desse jeito que você está dando para ver Bem aqui E agora olha a pressão que ele tem Está vendo? Muita pressão Então você vai fazer uma instalação de caixa d'água Para você ter bastante pressão no chuveiro Bastante pressão em todas as suas torneiras E como é que a gente vai fazer isso? Para começar Você tem que tirar essa medida aqui Entre a altura do chuveiro Você tem que tirar essa medida daqui Da altura do chuveiro para o teto da sua casa Então deixa eu abrir mais a trena aqui Para mostrar para vocês Aqui a gente tem 57, 58 centímetros de altura Do chuveiro Aqui do chuveiro até o teto A primeira coisa que você tem que fazer é isso Saber essa medida Para fazer uma instalação de caixa d'água Do jeito certo Para você ter essa pressão Que a gente mostrou aqui no chuveiro E aqui na torneira do nosso lavabo Então agora a gente vai lá para cima Para a laje de casa Para mostrar o restante da instalação para vocês E como vocês devem fazer Seguindo aqui pessoal No vídeo da instalação da caixa d'água Aqui estão as nossas caixas d'água já instaladas Aí vocês vão perguntar Nossa, por que essa base de caixa d'água Tão alta? Vocês viram que a gente começou o vídeo dentro do banheiro E fizemos a medida Do ponto de saída de água do chuveiro até o teto Que deu mais ou menos 56 centímetros Vamos mostrar para vocês aqui Quantos centímetros tem de altura Essa base de caixa d'água Vamos medir aqui Olha aqui a nossa base Está aqui a nossa trena A gente vai colocar a trena Aqui no chão E vamos medir aqui A gente tem um metro De altura Na base da caixa d'água E um metro e dez aqui Mais ou menos um metro e sete Na saída de água E por que isso pessoal? Para você ter pressão no chuveiro Para você ter pressão no seu encanamento A caixa d'água Ela tem que estar A no mínimo No mínimo Um metro e meio De altura Do ponto mais alto De saída de água Lá embaixo Que no caso É o nosso chuveiro Então se do chuveiro Então se do chuveiro até o teto A gente tem 56 centímetros Aqui a gente teria que ter 95 centímetros Para dar um metro e meio Certo? Então por isso Que a nossa base de caixa d'água Tem um metro de altura aqui Um metro de altura Mais 56 lá embaixo Mais a espessura da laje Que dá mais ou menos uns 13 centímetros A gente tem aí Na base da nossa caixa d'água Mais ou menos Um metro e 60 de altura Entendeu? Que é o mínimo Para uma caixa d'água Funcionar corretamente Tá pessoal? Então É por isso Que a base da caixa d'água É tão alta E se você quiser Ver como é que a gente fez Essa base de caixa d'água Já tem um vídeo aí no canal Que eu vou deixar o card Aparecendo aqui agora Para você assistir E agora vamos explicar Como fazer as ligações Do encanamento Aqui bem rápido Na parte de entrada Que não tem muito mistério A gente tem a nossa Entrada de água Que vem da fornecedora Fornecimento de água Aqui do Rio de Janeiro Que é a CEDAI Ele entra aqui Nessa caixa d'água Desse lado Temos a boia Aqui dentro Tem um registro na entrada Se eu quiser fazer Uma manutenção Na entrada da boia Se a boia der problema Precisa trocar Eu fecho aqui mesmo Não preciso fechar Lá embaixo Certo E aqui entre uma caixa e outra A gente colocou as flanges E ligou Uma saída de água Na outra Coloquei essa torneirinha aqui Para quando eu quiser Fazer manutenção Eu esvaziar a caixa d'água E fazer a manutenção Fazer a limpeza Da caixa d'água Essa saída de água Aqui é uma saída de água Simples Que vai direto Para o meu Tanque Da área de serviço Uma ligação Mais simples Agora vamos ver a ligação Aqui Da parte principal Da caixa d'água Que alimenta Todo o sistema Da casa Só mais um detalhe Sobre a entrada de água Que podem surgir dúvidas Aí de vocês São duas caixas d'água Certo? A água entra pela caixa d'água Do lado de cá Do lado esquerdo Mas o nível Entre as caixas d'água Por conta delas Estarem interligadas Aqui embaixo Vai ser sempre O mesmo nível Se essa caixa d'água Estiver pelo meio Essa vai estar pelo meio Se essa estiver cheia Aquela vai estar cheia E quando estiver cheia A boia Vai fazer A vedação da água Para não transbordar A caixa d'água Tá ok pessoal? Então a caixa d'água Vão estar sempre No mesmo nível Conforme vai tendo O consumo As duas caixas d'água Vão baixar a água Ao mesmo tempo Certo? Então vamos agora aqui A saída principal de água A gente tem aqui Na saída da caixa d'água Um registro Aqui a gente tem Um T Com essa saída de cano Para cima aqui Que entra para a caixa d'água Novamente Isso daqui é o suspiro Extravasor Respiro O pessoal Cada um dá um nome Em um lugar De acordo com a região do país Isso daqui é para quê? Para quando você abrir A tubulação de água Ela tirar o ar do sistema Porque lá embaixo A gente tem vários ramais A gente tem chuveiro Tem pia Tem lavatório Tem duchinha higiênica Enfim Tem várias coisas Então pode ficar algum ar No sistema Então o ar Ele sai por aqui Então você tem que colocar Após o registro de água O extravasor Que o pessoal chama aí Ele pode ficar Tanto jogado para dentro Da caixa d'água Como a gente Fez aqui Ou Aberto para cima Ao ar livre Normal Não tem problema nenhum A gente até colocou No nosso Instagram Um vídeo De quando a gente Abriu a água Aqui pela primeira vez A caixa d'água Estava por aqui Estava um pouco vazia E a gente mostrou Saindo ar De dentro do sistema Às vezes chega A sair água No nosso caso Não saiu Porque a caixa d'água Não estava tão cheia Está o vídeo No nosso Instagram Clica aqui embaixo Tem um link Aqui na descrição Do vídeo Do nosso Instagram Clica lá E dá uma olhada De quando a gente Abriu a água Então a gente Depois do extravasor A gente leva A tubulação Para alimentar O sistema Da casa E essa outra Tubulação aqui Ela teria que ter Também o extravasor Sim Teria Mas eu optei Por não colocar Por conta Que esse cano aqui Ele é exclusivo Do nosso sistema De descarga Ele vai direto Para o nosso sistema De descarga Desculpa o barulho Do carro passando Na rua Que a gente está gravando Aqui na laje de casa Toda hora passa um carro Não tem o que fazer Então seguindo aqui Esse daqui Eu optei Por não colocar O Extravasor O respiro ali Por conta de ser Uma tubulação grossa Que desce até o final Lá embaixo Apertou a descarga O ar vai sair Entendeu Então Por isso Que não tem O extravasor Nesse cano aqui Aqui também A gente teria que Colocar o ladrão Para poder jogar A água fora Caso Dê um problema Na boia A boia rompa Fique aberto direto A gente ainda não fez A gente vai fazer O ladrão Da caixa d'água A gente vai aproveitar Aqui uma ligação Da caixa velha Vai aproveitar Uma flange velha Esse pedaço de tubo Aqui vai colocar Na caixa d'água Do lado de lá Para não ficar aparecendo E conforme for Se vocês quiserem ver Coloca aí No comentário Aí embaixo Que a gente faz Um vídeo Mostrando A instalação Do ladrão Da caixa d'água Tá bom pessoal Então é assim Que você Faz uma instalação De caixa d'água Se vocês quiserem saber Mais detalhes Sobre Como calcular O diâmetro Da tubulação Que você vai usar A gente fez Um outro vídeo A gente está gravando Um outro vídeo Em paralelo Onde a gente mostra Como fazer Uma instalação hidráulica Corretamente Fazer todos os cálculos De todas as tubulações Esse vídeo Eu vou deixar o card Aparecendo aqui Para você clicar E assistir Tá bom Como fazer Instalação hidráulica Residencial Esse vídeo aqui A gente vai Encerrar por aqui Vou deixar Aqui do lado Duas dicas de vídeo Do canal Para você assistir Um vídeo Aqui da nossa obra Que a gente fez Uma reforma grande Saíram vários conteúdos Um outro vídeo De alguma coisa Do seu interesse Eu peço a você Que se gostou Dê um like Dê aquele joinha Coloque no seu facebook Nas suas redes sociais Compartilhe esse vídeo E aguardem a gente aí Nos próximos vídeos Do canal Faça você mesmo E aí Obrigado.